Será que isso é samba? Será que é samba isso aí? Você que sabe tudo, então me ajuda a descobrir Eu quero mais sol, mas não quero me queimar Eu quero mais água, mas não quero um temporal Eu quero a terra, mas não quero sufocar Eu quero mais ar, mas não quero um vendaval Que me leve pra longe daqui, que te leve pra perto de lá Nos deixar vagando assim, sem saber o que vai dar Será que isso é samba? Será que é samba isso aí?